Música Olha quando a gente era criança e nossa avó sempre tinha um chazinho pra assarar tudo. Parece coisa de gerações passadas isso, né? Mas não é. Tem muito traslagoense que continua cultivando ervas pra chás no próprio quintal. E tem muitos moradores que gostam de comprar pra consumo em casa. Confira a matéria da Tati Simo. No quintal da Patrícia tem de tudo. Árvores de pitanga, de laranja, de acerola. Dentro de casa tem o cultivo de capim santo, de alecrim. Ela, que é neta de benzedeira, mantém viva a tradição da família e segue cultivando ervas e temperos. Há o primeiro sinal de um resfriado, um chá. Não dormiu bem? Vai o chazinho. O almoço não caiu tão bem assim? Pera que ela tem um chá pra digestão. Nasci no meio das ervas, na verdade, né? A minha avó era benzedeira. Então, assim, a gente foi criada, assim, no meio de ervas, né? De plantas. Então, aí a gente carrega isso até hoje. Cultural. Cultural, exatamente. Tinha solução pra tudo, né? No nosso quintal. Pra chá, é, tinha solução pra febre, solução pra dor de ouvido, dor na garganta. Tinha solução pra tudo, né? Hoje você faz isso na sua casa. Exatamente. Hoje eu sigo isso aqui na minha casa com os meus filhos. Quem chega na casa da Patrícia, moradora do bairro Jardim Novo Aeroporto, em Três Lagoas, já se depara com esse jardim de ervas e temperos. Explica pra gente, Pátia, o que você cultiva aqui na sua casa. Aqui eu cultivo um pouquinho de cada coisa, né? Aqui eu cultivo o guaco, que é pra gripes, resfriados, tosse, né? Aqui eu cultivo o carqueja, que é pra dor no estômago, né? Pra quem tá com problema de fígado, pressão alta, diabetes. E aqui a gente tem o boldo comum, também utilizado, assim, pra ressaca, né? E tanto um como o outro também é muito bom. É, acontece dos vizinhos aqui na segunda-feira, depois do porre de um fim de semana. Ah, bate aqui que a Patrícia socorre. Na hora de consumir, os processos mais comuns são os da infusão e o da decocção. Mas afinal, consumir chás é mesmo benéfico? Levamos o questionamento à Fádia, que é farmacêutica. Atualmente nós temos a comprovação científica dos efeitos terapêuticos de várias plantas medicinais. Então, os chás medicinais, eles são, sim, uma boa alternativa pra tratar aqueles sintomas mais leves. Mas vale ressaltar que, diferente do que muitas pessoas acreditam, não é porque ele é um produto natural que ele não tem efeitos colaterais. Então, quando utilizado aí de forma indiscriminada, ele pode trazer ou agravo pra algumas doenças, como, por exemplo, pra uma gastrite ou mesmo pra uma hipertensão. O que nós, profissionais da saúde, sempre orientamos é que se você faz o uso rotineiro de algum chá, informe isso pro seu médico na sua consulta ou informe isso pro profissional que te acompanha. Consumir chás e acrescentar aqueles temperinhos naturais nas nossas refeições fazem, então, muito bem a nossa saúde, como a gente já entendeu. Mas se você não tem a mesma sorte que a Patrícia de ter todo esse cultivo no quintal da própria casa, tem um lugar apropriado pra isso aqui em Três Lagoas, a feira central da nossa cidade. Eu vim até aqui porque eu quero saber se os feirantes estão preparados com os seus estoques e se os Três Lagoenses também são bons consumidores, adeptos a tudo isso. Vamos descobrir juntos, então. Bom, estamos, então, no coração da feira central, onde a gente vai encontrar todos os chás, ervas, raízes, temperos, porque essa é a proposta hoje. Eu vou conversar com o seu José Dantas, que tem uma história muito bacana. Ele que é feirante desde criança, nasceu em meio a tudo isso, José? Isso, a gente já foi de praia e de mãe pra filho. Sempre no ramo dos temperos? Sim, temperos e ervas, né? E o Três Lagoense gosta? Ele vem comprar mesmo? Olha, tem pessoas que são naturistas que até preferem, né? A gente tem uma procura muito boa, né? Agora, o que mais me interessa, ô seu José, aquele pra ficar magrinha, o Seca Barriga tem? Ó, o Seca Barriga tem. E também tem esse aqui, que eu falo, tem isso. Pega aqui pra te encher. Esse aqui, ele é emagrecedor. Emagrece? Emagrece. Só que ele é amargo, é bastante amargo. É por isso que emagrece, né? Sim. No box do feirante, a média, também tem ervas pra todos os gostos. O pessoal mais pede aqui erva doce, camomila, salve, essa é bastante. Aí tem alguns chás que ajudam a tirar um pouco a retenção de líquido, seria o hibisco, seria a cavalinha, seria o chá verde. São os chás mais comuns mesmo que a gente trabalha aqui na feira. E os Três Lagoenses são mesmo bons amantes dos chás e dos temperos naturais. Comprei, sim. E eu gosto de outros produtos que são mais naturais, né? Mas na semana passada eu peguei tempero, como gengibre em pó, aqui tem a pimenta, então é muito bom. A senhora tem o costume, ou gosta de tomar chás naturais? Gosto, mas é plantado na minha casa mesmo. Eu gosto da Santa Maria, eu tomo quase todos os dias, o boldo. Sim, eu tô pegando pra fazer chá. Ah, é o quê? Erva doce. A senhora tem o costume de vir aqui na feira buscar erva doce? Sim. Toda semana? Sim. Qual outro? Ah, eu compro pra temperos, né? Pra comida, pra dar o sabor na comida. E erva doce é pra fazer um chazinho? Sim. Por quê? Pra acalmar, né? Viu só? Tem pra todos os gostos e pra todas as finalidades. A natureza é uma grande feira a céu aberto. A natureza é uma grande feira a céu aberto.